Nesta quinta-feira, Rodolfo mostrou o seu mais novo funcionário e também falou da gravação que vai ter com Juliette. Confira a seguir. Olha só quem também vai trabalhar com nós hoje. Bora meu compadre. Bora, bora. Que bom você hoje? É coisa de gravação grande. Gravação de grande pra gigante. Depois não aponta pra vocês os detalhes.